Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no quadro Rapidinhas do Alta Renda. Nubank diminui flutuação do dólar em compras do cartão de crédito. A partir de agora, o valor das compras feitas pelos usuários do cartão roxo será fechado na data de processamento da compra e não no fechamento da fatura. A Fintech Nubank acabou com o sobe e desce do dólar em compras internacionais feitas no cartão de crédito. A partir de agora, o valor das compras feitas pelos usuários do cartão roxo será fechado com base na data do processamento da compra e não mais na data de fechamento da fatura. Contudo, o fato de cotação da moeda ser fechada na data do processamento da compra não significa que terá como base a cotação da moeda na data da compra. O dia do processamento depende do estabelecimento e pode ocorrer, em geral, até sete dias após a compra. Ou seja, o serviço do bank pode reduzir o tempo em que o usuário ficará exposto às oscilações da moeda, mas não acaba com essa exposição. A novidade vale para todos os gastos internacionais realizados com cartão em sites, aplicativos ou durante viagens para qualquer lugar do mundo que usam o dólar com base de conversão, desde que as faturas sejam fechadas a partir do dia 17 de outubro. A moeda americana vem registrando uma maior volatilidade nos últimos meses, tanto por conta do cenário nacional como internacional, o que tornou ainda mais difícil prever o valor de compras feitas no exterior no fechamento da fatura. Por conta disso, a mudança feita pelo bank permite maior controle sobre os gastos tanto para viajantes como para quem costuma comprar em sites internacionais. portanto, o Nubank lança mais essa para seus clientes dos cartões de crédito Nubank, o roxinho, e aí você tem mais essa facilidade que é a cotação do Nubank através do dólar na data do fechamento da compra, e não mais como antigamente no fechamento da fatura. Isso já é feito no Brasil apenas para clientes da Caixa Econômica Federal, que já tem as duas opções, o cliente de caixa pode escolher tanto na data da compra como na data do fechamento da fatura, é o único banco que permite isso. E o Nubank agora vai ter uma das opções aí, vai ter uma opção para o cliente que é na data da compra, e não no fechamento da fatura, certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao cartão Nubank, esse foi o vídeo de hoje das rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus!